Bom dia irmãos, vamos continuar nesse espírito de adoração e louvor do Senhor, agora lendo a palavra, a palavra viva, santa e eficaz. Gostaria que os irmãos abrissem as suas bíblias, seja ela física, em papel ou virtual. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo orientando a igreja de Corinto, como deveria ser o procedimento diário, obrigado Isabel, e prático, acerca da vida cristã, da igreja de Jesus. A igreja de Corinto sofria por muitas situações, a igreja de Corinto tinha muitas ações que tentavam minar a igreja, mas Paulo escrevendo sua carta, orientando o procedimento em diversas áreas. 1 Coríntios 1, 10 diz o seguinte, Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, que concordem uns com os outros, no que falam, para que não haja divisão entre vocês. E sim, que de todos vocês estejam unidos, num só pensamento, e num só parecer. Quero ler ainda, queria que se abrisse ainda, 1 Coríntios 3, de 3 a 5. 1 Coríntios 3, de 3 a 5, mostra a realidade da igreja de Corinto. O que que ela, talvez seriam os versículos que exemplificam a realidade que Corinto estava vivenciando. 1 Coríntios 3, de 3 a 5, diz o seguinte, Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estejais sendo carnais, vivendo de acordo com os próprios padrões, ou os padrões exclusivamente humanos e mundanos, diz uma versão. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, não estejais agindo absolutamente segundo os padrões dos homens. Quem é portanto Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viesses a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Paulo vai dizer no versículo 10, que nós não devemos, e que não deveria existir na igreja de Corinto, divisões. Grave bem essa expressão, não deve existir entre vocês divisões. Essa palavra divisão é a mesma palavra que dá a ideia de heresia ou seita. Vem da mesma raiz no original, no Novo Testamento. Então quando há divisão, segundo o que Paulo está mencionando aqui, é mesmo que estivesse dentro da igreja de Jesus, seitas ou heresias. Paulo está chamando de quando há divisão, há um desvio deliberado da doutrina de Cristo. Quando grupos, quando pensamentos exclusivos, quando ideias individuais tentam tomar conta da igreja de Jesus, é como se houvesse um desvio doutrinário e um desvio do alvo. Isso é muito importante entender. A palavra divisão é a mesma palavra que dá a ideia de sectarismo, ou espírito de dissensão. Por que devemos estar unidos, meus irmãos? Porque quando não estamos, ou quando é o contrário disso, estamos criando dissensão e sectarismo. Quando há divisão, Paulo vai dizer, e alguns comentários dizem, que é como se tivesse um fruto sem docilidade. É como comer um fruto amargo. É como comer um fruto que não tem o seu sabor. E muitas igrejas, infelizmente, não se apercebem disso. E o nosso desafio como igreja de Jesus, nesse ano de 2022, é vivemos unidos. Porque o contrário que é a divisão, causa dissensão e amargura para os corações. E Paulo faz um questionamento. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? Por que vocês querem criar grupos? E é o que está no capítulo 3. Nenhum deles é mais importante do que a palavra. E até aqueles que se diziam ser de Cristo, se julgavam os mais superiores. Até que eles se diziam ser de Cristo, eles diziam assim, nós somos os mais importantes. Você conhece alguém na igreja de Jesus? Ou já esteve numa igreja, você que está em casa também? Que tinha alguém que se achava superior aos outros? Talvez por se achar mais espiritual? Mais conhecedor? Mais influente? Mais entendido? Isso não deve acontecer na igreja de Jesus. Paulo também defende o seu apostolado, porque havia muitas brigas e muitas crises ali acerca dos líderes. É uma luta incessante de Paulo. Por exemplo, contra os ensinos judaizantes. Que diziam que alguns não podiam comer determinados tipos de carne. Então Paulo está combatendo isso com muita veemência. Falta dizer o seguinte, que na igreja de Corinto, na igreja de Jesus, não pode existir partidarismo. A igreja é una, a igreja é única, a igreja ela deve viver em unidade. Se você acompanhar comigo aí alguns textos, vai perceber quais eram os fatores que geravam divisão lá em Corinto. Por exemplo, no capítulo 1, na sequência do capítulo 1 até o capítulo 4, vai mostrar por exemplo, que havia vários pregadores e cada um queria dizer que ele era melhor do que o outro. Uma coisa que marca muito nós aqui na igreja do Novo Mundo, e eu posso dizer isso com muita alegria no meu coração, é que cada pregador tem o seu estilo, a sua forma, e nenhum é mais importante do que o outro. Amém? Você crê nisso? Nenhum. Vem explodir, pastor, mas fulano prega assim, meu outro prega assim. Eu falei, isso é um estilo pessoal de cada um, e quem prega assim ou quem prega diferente não é superior ou inferior, porque estamos juntos no mesmo propósito, pregando o mesmo evangelho, trabalhando para que a igreja cresça cada vez mais. Então Paulo está combatendo isso no capítulo 5, Paulo está falando contra a imoralidade. Paulo está combatendo a imoralidade. No capítulo 7, versículos 1 a 40, aquela questão acerca do casamento. Certo? E Paulo está orientando como deveria ser o casamento, a postura do homem e da mulher, a postura do servo e do Senhor, e havia ali pensamentos divergentes. Nos capítulos 8 a 10, Paulo está combatendo, por exemplo, a questão da carne sacrificada aos ídolos. Isso havia também uma incompreensão ou pensamentos divergentes lá na igreja de Corinto. Então, já no capítulo 11, versículos 11 a 16, Paulo está orientando como deveria ser a postura das mulheres na igreja. Vocês sabem muito bem, porque Paulo, por exemplo, orienta lá, as mulheres usarem o véu, é um contexto específico ali para aquele texto, porque havia as prostitutas cultuais que raspavam as suas cabeças, e Paulo está diferenciando as mulheres de Jesus daquela postura lá. Não que as mulheres teriam que usar véu todos os dias. É isso pastor? Você conserta aí, tá bom? Beleza? Seu papel. Né? Nosso papel. No capítulo 11, como já foi lido aqui nessa manhã, a seca da ceia, como deveria ser a ceia do Senhor, porque aqueles que chegavam primeiro comiam o melhor, e os chegavam depois e não tinham o que comer. Paulo está dizendo, não, não é assim. A igreja tem que caminhar junto, no capítulo 12 ao capítulo 14, sobre os dons espirituais. Porque havia em Corinto, alguns que achavam que determinados dons eram mais importantes em detrimento de outros. Que aberração, que incoerência, é isso que Paulo está combatendo lá. E por último, no capítulo 15, Paulo está orientando, acerca da interpretação, acerca da ressurreição. E Paulo vai dizer, como já foi dito aqui nessa manhã, que nem a morte, nem a morte pode sobrepor a vitória em Cristo Jesus. Tragada foi a morte, a vitória, onde está a morte, o seu aguilhão, nem a morte pode nos separar. Então, meus queridos irmãos, se nem a morte separa a igreja de Jesus, por que que nós, às vezes, damos brechas para que o domingo entre? Eu queria propor nessa manhã, o seguinte tema, tapando as brechas. Tapar as brechas que podem trazer falta de comunhão. E eu não estou dizendo que você está fazendo isso, estou dizendo que nós precisamos nos prevenir disso. Eu estou dizendo que precisamos nos dedicar para que cada brecha aberta pelo domingo, seja tapada pela palavra, pela unidade, pela comunidade, pela união do corpo de Cristo. Para que a igreja prossiga cada vez mais, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É para isso que aqui estamos. A palavra que está no original aqui, que é catartizo, traz a ideia de formar, de organizar. E é isso que Paulo está fazendo. Também significa habilitar, consertar, deixar em boas condições, ou seja, completar. Paulo está dizendo o seguinte, a igreja de Jesus precisa ser formada, organizada, instruída, habilitada. E quando abre, precisamos consertar, para que o inimigo não encontre espaço e a igreja unida sempre, prossiga para o alvo do prêmio da soberana vocação. Eu gosto muito de Paulo. Paulo vai dizer que na corrida cristã, não é importante quem corre melhor. Mas que todos nós cheguemos no final e recebamos a coroa da vitória. Esse é o propósito da igreja de Jesus. Se alguém está mal, precisamos parar e ajuntar a ele. Para que ajuntando ele, levantando ele, também prossiga na caminhada cristã. Ele também cresça na caminhada cristã. A palavra exata aqui, a palavra aqui, também significa a variante da palavra da cura. Quando a igreja está unida, a igreja promove cura. Cura de sentimentos, de emoções. Cura de frustrações. Cura de dores da alma. E como temos visto nos dias atuais, dores da alma. Pessoas sofrendo. E na igreja de Jesus, quando a igreja tapa as brechas. Quando a igreja cuida um do outro. Quando a igreja abençoa um ao outro. Aquela pessoa que está com a dor na alma, a dor no coração. Um sentimento de reprovação. Um sentimento de derrota. Na igreja de Jesus, ela cresce junto. Um irmão, ajuda ela a se levantar, a ele a se levantar e prosseguir na vida cristã. Nós precisamos sim tapar as brechas. Nós precisamos tomar os cuidados necessários. Paulo vai chamar a atenção, precisamos estar coesos. Na mesma mentalidade, na mesma convicção. E aqui está um grande equívoco. Porque alguns acham que unidade é uniformidade. E não é. Não é. Nós somos sim diferentes. Viemos de culturas diferentes. Viemos de realidades diferentes. Fomos formados numa família de forma diferente. E até viemos de outras igrejas diferentes da doutrina que temos aqui. Mas uma vez aqui, precisamos andar em unidade. Mesmo propósito. Mesma direção. Mesma orientação. Mesma orientação seguindo o propósito para louvar o nome do Senhor. Esse é o propósito da igreja de Jesus. Paulo está combatendo isso lá na igreja. E olha que igrejinha difícil essa igreja de Corinto, hein. Você já leu sobre Corinto? Leia para você ver. Eu tenho usado uma estratégia que até sugiro que você assim faça. Quando eu vou pregar sobre determinado texto, eu tenho uma bíblia no meu celular que é a bíblia que pode ser ouvida. A bíblia em áudio. Eu tento fazer o exercício de... Quando vou pregar sobre determinado texto e que eu ando bastante, eu tento ouvir todo o livro que vou pregar. Todo ele. Quando eu não consigo fazer isso, eu ouço pelo menos 3, 4, 5 capítulos ali nas adjacências daquele texto que eu estou pregando. E como é rico ver o contexto de uma carta. Como é rico perceber que não é um texto isolado, como foi dito agora de manhã. Não é um texto isolado, existe todo um contexto. A igreja de Corinto só prevaleceria se ela entendesse que não é simplesmente consertar a seca da compreensão dos dons. Isso sim, mas também consertar a seca da compreensão errônea, a seca da ressurreição. A seca do casamento, da imoralidade. Então Paulo está orientando a igreja como um todo. Paulo está chamando a igreja para o entendimento de que as divisões rasgam a comunhão, a unidade e o andar juntos. Meu querido, o exercício que nós temos na igreja de Jesus é dizer, Deus, não faça o que eu quero, mas faça o que é melhor para o teu reino. No ministério que você lidera, que você participa, não é a sua vontade que tem que prevalecer. Nem a do líder que lá está liderando. Mas é o propósito de Cristo. E se tem uma coisa que demonstra que nós estamos tentando, buscando, almejando caminhar no caminho de Cristo, é quando a igreja, a despeito de todas as coisas, está prosperando. E eu não estou falando só de prosperidade financeira, embora isso seja também um dos sinais. Eu estou falando da igreja continuar, avante, crescendo, dinâmica, uma igreja que é eficaz na pessoa de Cristo e para a glória de Cristo. Uma outra expressão que tem aqui nesse texto, é o outro texto em grego, que leva a ideia de arrumar ou consertar as redes. É aquela ideia que está lá em Mateus 4, 21, quando Tiago e seu irmão estão consertando as redes, Jesus chama eles para deixar as redes e seguir. Essa ideia de caminharmos juntos, tapar as brechas, é como se um pescador está consertando as suas redes. Porque se ele assim não fizer, quando a rede for lançada ao mar, vai perder muitos peixes. Ou talvez não vai ser eficaz. Isso que está lá em Mateus 4, 21. Também em 1 Tessalonicenses 3, 6. Eu queria que você lêsse comigo. 1 Tessalonicenses 3, 6. Agora pois, ou agora porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias. 1 Tessalonicenses 3, 6. Dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Nós precisamos tapar as brechas para que o amor na igreja de Jesus nunca cesse. Nunca cesse. Precisamos tapar as brechas para que o amor na igreja de Jesus seja algo evidente. E amar não é ser conivente. Amar não é aceitar todas as atitudes do outro. Aliás, amor verdadeiro é aquele que corrige o outro, hein? Amor. Mas o desafio que nós temos como igreja de Jesus, para que avancemos cada vez mais, é tapar as brechas para a ausência de amor. E tapar as brechas para que o amor seja ainda mais evidente do que já é na igreja de Jesus. Você precisa tapar as brechas lá na sua casa. No relacionamento conjugal. No relacionamento familiar. Aliás, todo casamento que se desfaz, não se desfaz de uma vez por outra, de uma hora para outra. Há um processo. E quando a gente tem a oportunidade de acompanhar algum casal que está num momento de crise, a gente vai perceber que existe um histórico que vem de anos, de muito tempo para trás, e culmina com aquele momento que talvez já esteja chegando ao divórcio. Então, tape a brecha da falta de amor. Tape a brecha da falta de carinho. Tape a brecha da falta de compreensão. Tape a brecha da incoerência de entender a realidade do outro. Tape as brechas para que a sua família, para que a igreja de Jesus cresça cada vez mais. O outro entendimento que teve nesse texto, é como se fosse um trabalho preciso de um cirurgião. Também dá a entender isso nesta variante aqui da palavra original. É aquele cirurgião que vai fazer um trabalho preciso. Que vai unir as partes, que vai tirar aquela enfermidade. E depois do processo de cirurgia, fazer todo o tratamento, todo o cuidado, para que aquela ferida não mais cause dano ao corpo. Nós temos que ser precisos. Eu e você que temos a oportunidade de liderar na igreja de Jesus, precisamos atentar para a realidade daqueles que estamos liderando. Você que é líder de célula, precisa perceber as nuances, a realidade que o grupo está apresentando. Você precisa olhar para os sinais que estão vindo. E a partir disso, agir de forma até preventiva. Não deixar acontecer. Nós vivemos num país, o nosso Brasil querido, amado, não temos a cultura da prevenção. Nós temos a cultura do remediar. Depois já está com a enfermidade. Precisamos olhar para isso, atentar, para que o grupo que lidera a igreja de Jesus possa prosseguir. Paulo também usa uma expressão que está dizendo, eu exorto. Eu estou exortando vocês. Esse verbo aparece mais de cem vezes no Novo Testamento. Mais de cem vezes aparece a palavra exortar. Então o exortar é importante. Paulo não está abrindo mão da postura e do papel dele como líder da igreja de Jesus. E exortar é levantar. Exortar é estimular. Exortar é dar a chance daquele que errou a prosseguir. Exortar é animar aquele que está desanimado. Exortar é estimular aquele que está por algum motivo abatido. Exortar é fazê-lo caminhar de novo, prosseguir de novo para a honra e glória do nome do Senhor. Tapando as brechas, exortando uns aos outros. Paulo também usa a expressão, eu rogo. E a palavra rogar aqui é dar encorajamento. É sustentar. É fazer um apelo com intensidade. Para que a missão seja cumprida. Seja a missão individual e também a missão coletiva. Então Paulo está dizendo o seguinte, eu rogo ao Senhor. Eu rogo ao Deus Todo-Poderoso. Para que a igreja continue. Para que cada crente entenda o seu papel. Para que cada um quando se deparar com um grande juiz, lá no grande julgamento. Ele diga, Senhor, eu cumpri o meu papel a despeito de todas as dificuldades que eu tive. Está aqui toda a minha salvação. Até porque vai aparecer tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Pense nisso. Mas também o Senhor vai perguntar para mim e para você. E a missão da igreja, Jesus. O que você contribuiu para isso? Qual foi o seu papel? O que você de fato realizou? Então Paulo está rogando ao Senhor. Para que isso aconteça. Em nossa ou na vida dos coríntios. E Paulo vai então culminando no encerramento desse versículo 10. Dando o entendimento que tudo isso só vai acontecer por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se ele dissesse o seguinte, eu, Paulo, não tenho a capacidade de fazer isso. E ele vai dizer, eu sou o menor de todos eles. Um homem extremamente conhecedor. Um homem de uma capacidade intelectual extraordinária. Um homem extremamente sabe, diz, tudo isso que eu tenho, eu jogo fora. Porque nada disso no reino de Deus faz de fato a diferença. Não é aquilo que eu e você temos de capacidade cognitiva. Embora isso possa ajudar muito. Mas acima de tudo, é a ação de Cristo na vida das pessoas. Por nosso intermédio e por intermédio da igreja de Jesus. Se tem uma coisa que a igreja não precisa se preocupar ao ponto de perder o referencial. É o que vai acontecer daqui a alguns anos. Porque ela precisa pedir para Deus a direção para se preparar para os próximos anos. Isso sim. O que a igreja precisa entender é que o que acontecer daqui para frente é que a igreja precisa estar cada vez mais unida. E diante das adversidades, ou das oportunidades, ela continua sendo a igreja de Jesus. E prosseguindo, e prosperando, e avançando somente para a glória de Jesus. Sabe por que Paulo está chamando a atenção nesse aspecto? Porque muitas vezes nós nos frustramos com as pessoas. Muitas vezes nós achamos que não fomos considerados da forma que queríamos. Muitas vezes achamos que somos menosprezados. Existe até aqueles que acham que são subutilizados. Ah, eu podia fazer mais. E a igreja não dá espaço para mim, meu querido. Tem lugar para todo mundo. Aliás, falta gente para trabalhar. Talvez não seja do seu jeito. Da forma que você quer. Eu me lembro uma vez que, quando eu pastoreava indo em Foz do Iguaçu, chegou no meu gabinete um senhor e falou, Pastor, eu fui membro dessa igreja aqui há muitos anos atrás, eu saí, fui para outra igreja e estou voltando agora. Eu falei, seja muito bem-vindo. E eu gosto de fazer tal coisa. Eu falei, o que você gosta de fazer? Ele explicou o que ele gostaria de fazer na igreja. Eu falei, então está bom. Então faz o seguinte, vamos marcar algum bate-papo para a gente entender melhor. Ele estava chegando para a igreja. E aí marcamos um bate-papo. E eu descobri que aquele irmão tinha sido da igreja. Sabe por quê? Vou contar. Ele não está aqui. Ele já partiu para a glória. Se lá na glória ele ouvisse, né? Ele está de cima, não pode ouvir aqui, nem a gente pode ouvir lá, beleza? Então está tranquilo. A crise daquele irmão, o pastor Antônio, foi que ele gostava de construir na igreja. Um dia ele estava construindo uma sala. E alguém chegou lá e disse para ele assim, ó, esse marco, essa madeira está errada. Ele falou, quem disse que está errado? Eu estou lendo aqui e está torto. Ele falou, não está torto não, porque eu sou o construtor e eu sei que está certo. E o irmão falou, não, mas está torto. Ele falou assim, está correto. E desceu com o martelo e foi para cima do outro. Agora imagine um crente furioso com o martelo na mão. Existe isso? Lá na igreja de Batista de São Paulo, eu falo que o pastor existia, que eu sei da história. Ele contou para mim. E ele saiu correndo atrás do irmão com o martelo na mão. E o irmão não voltou mais, nem ele. Os dois, naquela época, estavam vivos. Esse já partiu para a glória. O trabalho tem pedido perdão para o Senhor antes de ir para a glória. E ele tinha saído da igreja. Talvez, na infelicidade daquele irmão de tentar ajudar, disse que ele estava torto lá. Aquela madeira. E ele não soube entender isso. Eu falei, meu irmão, vai ser difícil, vamos trabalhar com esse pensamento. Meu irmão, já mudou? Não, posso, não estou nem usando mais o martelo. Eu falei, já melhorou um pouquinho. Já melhorou um pouquinho. E graças a Deus, quando lá ficou, permaneceu em paz. Não precisou usar o martelo com ninguém. Embora tenha até ajudado a construir. Não é do meu jeito, meu irmão. Não é da forma que eu quero. E muitas vezes a gente se frustra com os outros. Mas a igreja de Jesus precisa avançar cada vez mais. Como eu disse, Paulo está usando lá a questão do rogar. Aliás, do exortar. E aqui, Paulo usando pela décima vez a expressão de que é em nome de Jesus. Até esse texto aqui de 1 Coríntios. Paulo usou dez vezes dizendo, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Não é o nosso jeito, da nossa forma. Está dizendo que Cristo está acima de qualquer outra coisa. A ênfase das cartas de Paulo, das treze cartas que ele escreve, dizendo, tudo é para Jesus. Tudo é por Jesus. É em nome dele. É para a glória dele. Este que vos fala, não é ninguém a não ser Cristo sendo exaltado através da vida dele. Essa é a igreja de Jesus. Por isso que ela tem que tapar as brechas da individualidade. Do personalismo. Do entendimento de que é do nosso jeito. E geralmente quando alguém assim age, ele não está disposto a ouvir conselhos. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Essa é a postura da igreja do Senhor. O Senhorio de Cristo é fortemente enfatizado. Então pode dizer o seguinte, vocês precisam abandonar as posições pessoais. Você precisa abandonar os partidarismos. Você precisa abandonar os pensamentos divisionistas que fragmentam a igreja de Jesus. Quando há divisão, a igreja deixa de ser efetiva. Nós estamos orando esse ano, meu irmão. Já estamos dizendo isso aqui alguns domingos. Nós precisamos estar unidos para que a igreja continue efetiva. E eficaz. Você sabe qual a diferença entre eficiência e eficácia? Pessoal que é bom aí. Eficiência é jogar bem. E eficácia é ganhar o jogo. Às vezes jogamos bem. Eu não vou falar de time de futebol, o pessoal está esperando falar do jogo de ontem, mas eu não vou falar, embora eu tenha torcido para o time de verde, que é do Brasil, o outro é azul, é de outro país. Ok? Jogou bem, mas não ganhou o jogo. Foi aplaudido, mas a vitória foi do outro. Foi elogiado, mas o outro foi eficaz. Nós somos chamados como igreja de Jesus para sermos eficazes. E ganhar o jogo não pode ser que nossa igreja é melhor do que qualquer outra. Aliás, nós não somos melhores do que ninguém. Mas queremos louvar o nosso Deus Todo-Poderoso. Às vezes é chamado por Ele, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no mundo te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós queremos ouvir de Jesus. Para a glória e honra do nome dEle. Precisamos olhar para a palavra do Senhor. E tapar as brechas da falta de comunhão e pregar a harmonia cada vez mais uns com os outros. Precisamos buscar a unidade no ambiente da comunidade. Aliás, comunidade é a unidade em comum. Unidade em comum chama a ideia de comunidade. Estamos juntos numa comunidade. Numa unidade onde pensamentos comuns nos levam para o mesmo propósito. Isso é a igreja de Jesus. Nós queremos ser de fato a igreja de Jesus. Paulo está chamando a atenção que Cristo é o vínculo da união e da realidade santa da igreja do Senhor. E que aqueles que louvam o nome dEle precisam prestar lealdade ao Senhor e o dEle. Para que o nome dEle seja exaltado. Se pertencemos ao Senhor, formamos uma única família ao ponto de Deus ser totalmente louvado. E Paulo ainda chama a atenção para estarmos em paz. Irmão, se tem uma coisa que a sociedade de hoje procura, é paz. E nós temos paz em Cristo Jesus. Nós somos a igreja dEle. Nós somos chamados para louvar o nome dEle. Somos chamados para olhar para os irmãos e dizer, estou aqui para te abençoar. Se percebemos um irmão distante, vamos buscá-lo. Para juntos e irmanados crescermos e sermos abençoadores. Precisamos sim tapar as brechas. Para que o Senhor olhe para nós e diga, aquela igreja está buscando me adorar. Eu vou derramar da minha graça e do meu favor sobre ela. Eu vou abençoar aquela igreja de Jesus, que me serve. Eu vou abençoar aquele corpo, que pertence ao corpo do meu filho, Senhor Jesus Cristo. Eu vou abençoar aquela liderança. Porque é uma liderança que tem buscado me servir. Eu vou abençoar aqueles, porque eles colocam o joelho no chão e pedem a graça de Deus para a minha igreja. Eu vou abençoar aquele povo, porque mesmo com as dores, com os sofrimentos que eles têm, eles estão tão unidos que um ajuda o outro. Eu vou dar dinheiro para aquela igreja, porque eu sei que ela tem usado o dinheiro de forma correta. Eu vou capacitar aquela igreja com muitos dons. Porque eu sei que lá dentro daquela igreja não tem disputa de dom melhor, dom inferior ou dom superior. Eu vou colocar muitos pregadores dentro daquela igreja, porque lá não tem disputa do melhor, do pior, do que fala sim, do que fala sado, do mais profundo, do menos profundo. Lá não tem glória para ninguém, a glória é de Jesus. E eu vou abençoar aquela igreja, porque ela está tapando as brechas. Eu vou derramar da minha graça sobre ela. Porque eu tenho visto uma igreja que é laboriosa. Composta de homens e mulheres imitados, sim. Composta de homens e mulheres que choram, sim. Composta de homens e mulheres que muitas vezes não sabem como agir. Porque são humanos. Mas sobretudo homens e mulheres consagrados. Amém. Que Deus derrame graça sobre nós. Eu posso cantar essa música. Quero orar com você nessa manhã. E queria desafiar você também a tapar as brechas lá no seu relacionamento familiar e conjugal. Tapar as brechas de alguma amargura que você tenha no coração e que você precisa pedir perdão ou liberar perdão. Tapar algumas brechas que você tem com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe. E você precisa chamá-lo para conversar e dizer, está aqui. Eu quero ser abençoado e quero abençoar você. Tapar as brechas da falta de vontade de servir ao Senhor. Ah, pastor, eu estou tão desanimado. Nós estamos aqui para te ajudar você a ficar animado. Você precisa de uma visita? Faz um café e chama a gente lá. Chama o seu líder de célula. Não se isole, meu irmão. Isolamento é sinal de fracasso. Se você que está em casa e está isolado, volta para a igreja de Jesus agora. Está difícil aqui, quanto mais lá fora. Não se isole. Vamos cantar e depois vamos orar nessa manhã. Vamos cantar e depois vamos orar nessa manhã. Quero amar sem distinção ou preconceitos, sem intrigas em perfeita comunhão e viver o amor. Pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na cruxa verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus. Amém. 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 queremos tapar sim as brechas Senhor, talvez brechas do nosso coração, por causa de sentimentos que temos, a partir de situações que vivemos que não soubemos como lidar com elas, talvez fomos machucados ou talvez machucamos outras pessoas, mas em nome de Jesus nós somos a igreja do Senhor, a igreja que é lavada e remida pelo teu sangue, a noiva de Cristo, que tem sim perfeições, que tem sim dificuldades, que tem sim lutas, mas é uma igreja triunfante, uma igreja gloriosa, uma igreja que serve ao Deus Todo-Poderoso, ah Senhor como é bom pertencer à igreja de Jesus, eu quero pedir nesse momento Senhor por alguns, talvez alguns irmãos nossos que estão isolados, que estão longe, traga-os de volta para o aprisco do Senhor e usa as nossas vidas para ser um instrumento, ser a ponte para que ele volte para o convívio do corpo de Cristo, ah Pai amado, querendo ser uma igreja que louva o teu nome, nos ajude sim tapar as brechas e em nome de Jesus sejamos eficazes na tua palavra, na proclamação do Evangelho, oramos assim no nome de Jesus, o nome está acima de todos os nomes, amém.